Olá, tudo bom com você? No vídeo de hoje eu vou te ensinar a logar aqui na nossa plataforma e acessar o nosso fórum para poder participar do nosso desafio. Então você vai entrar aqui no site famaura.com.br barra home, clicar aqui em minha conta e aqui a gente vai fazer o login agora. Então eu vou colocar meu e-mail e minha senha. Se você não tem um cadastro, você pode vir e fazer o cadastro aqui, que é super simples, tá certo? Para cadastrar é só vir aqui, colocar seu e-mail e ir seguindo os passos aqui e depois redefinir a sua senha. Mas eu vou também deixar um vídeo gravado para te ensinar a fazer todo esse processo, tá? Então aqui eu já tenho a minha conta criada, já tenho meu e-mail e a minha senha. Vou clicar aqui em acessar e aqui eu tenho a minha conta, tá? Mas nós não vamos vir nessa opção aqui agora. Eu vou clicar aqui no menu, no fórum. É importante que você navegue pela loja, pelo nosso portal, pelo computador, tá? Ele é mais fácil para você navegar usando um computador e usando o Google Chrome, tá? Pelo celular ele é um pouquinho diferente esse menu. Então aqui, logada, você consegue acessar o fórum e clicar aqui em fórum privado para clientes, privado para clientes. Você vai clicar aqui e você vai acessar o fórum do desafio do mês, tá? Então aqui a gente tem o desafio de fevereiro de 2022. Vou clicar aqui. Mas seria legal também você vir aqui nesse fórum e clicar aqui para se apresentar. Então você clicando no fórum aqui, prazer, se apresente, quero conhecer você. É para você falar um pouquinho de você, para eu poder te conhecer um pouquinho melhor, tá? Eu gosto bastante de conhecer as clientes da loja e quem curte gosta do meu trabalho. Então eu vou clicar aqui no desafio do mês, né? Que no caso aqui é fevereiro. Cliquei aqui. E aqui, quando esse tópico do fórum abrir, você vai ver sobre o desafio. Então o post foi criado por mim, tá? E aqui você vai ler as informações do desafio. A data que o desafio começa, tá? Então aqui todas as informações para participar. Você tem que enviar, você leia certinho essas informações. E agora tem as regrinhas. Usar o sketch. É esse sketch aqui. Você pode salvar clicando com o botãozinho direito do mouse e salvar como. Salvar aí na sua máquina para você poder produzir o layout tendo esse sketch aí como modelo. Aqui tem a segunda regrinha. Que é usar um kit digital Famauro para criar o projeto. Então só vai valer a participação no desafio. Você usar esse sketch e usar produtos Famauro, tá? Enviar uma foto com o melhor ângulo do seu projeto e uma foto sua para o e-mail desafio arroba famauroa.com.br Com um breve texto falando como foi a criação do projeto. Assunto do e-mail. Desafio fevereiro 2022, tracinho seu nome. Para eu poder identificar e ver se tiver algum erro. Eu poder te responder e te responder por nome também, tá? Então fica mais fácil para eu te responder aqui. Porque normalmente as pessoas têm o e-mail de trabalho, né? Siga as regrinhas para não ser desclassificada. Caso tenha alguma dúvida, entre em contato por e-mail. O e-mail de contato é diferente do desafio, tá? O do desafio é desafio arroba famauroa.com.br e para contato é fa.maura arroba hotmail.com. Resultado será entre os dias 19 e 20 de fevereiro. Ao se inscrever, você nos dá o direito de usar a sua foto em divulgação nas nossas redes sociais e no nosso site. Aqui tem sobre a classificação. O prêmio é um kit digital, é sua escolha na loja e boa sorte. Aí o que você vai fazer? Você vai vir aqui, vai vir e responder o tópico aqui embaixo com o seu nome e a sua rede social, tá? Igual as meninas já colocaram aqui. O nome e a rede social do seu arrobinha lá para eu poder te seguir e acompanhar. Tá certo? E é isso, super fácil. Feito isso, a sua inscriçãozinha aqui pelo nosso fórum. Você vai lá criar um layout bem lindo, bem maravilhoso. Enviar para o meu e-mail. E esperar aí o resultado do nosso desafio, tá? Para deslogar, é só vir aqui em minha conta. Clicar em sair. É importante você sempre deslogar do site, tá? Para que ninguém invada aí seu computador e tenha acesso a isso, tá? A sua conta. Então aqui, desloguei. Pronto. Desloguei aqui e está tudo certinho. Então esse foi o vídeo de hoje para te auxiliar, para participar lá do nosso fórum, do nosso desafio, tá certo? Espero muito que você tenha gostado. Espero a sua participação lá no nosso fórum, no nosso desafio. Uma semana abençoada. Beijos. Tchau.